A participação dos grandes intérpretes dentro da nossa vida é muito importante, muito importante mesmo. E uma pessoa linda e maravilhosa, uma das maiores vozes desse país, palavras são poucas para falar dela. E ela faz parte, graças a Deus, da nossa história. Gente, com vocês, a marrom, Alcione! Coisa maravilhosa! Olha eu aí! Querido Amarro, Alcione gravou muitas coisas nossas e umas três ou quatro músicas nossas. Pode recordar alguma coisa, você pode ver ou não? Por exemplo, me estranha loucura é tentar te entender e não ser entendida. Minha estranha loucura é tentar desculpar o que não tem desculpa. É fazer os teus erros, num motivo qualquer, a razão da minha culpa. Que bonita, que bonita! Bonita mesmo essa música! É! E uma outra coisa também, outra música maravilhosa que ela gravou. Comentário, né? Ah! Era assim como é? Andar um vencedor. Andam dizendo por aí, que você tem outra pessoa, essa gente não perdoa, que é o fim do nosso amor. Andam dizendo por aí, que você, Paulinho, tá diferente. Será? 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 Isso é coisa dessa gente, que não tem o que falar. Que bonito, que bonito, que bonito. E a gente fica feliz, né, Paulo? É! Muito feliz mesmo, a gente fica, aí não tem palavras. E a gente gostaria que você cantasse a sua música, que pra nós, nós entramos na história com essa música. Inclusive, Alcione, você imortalizou essa música. Toda vez que nós vamos fazer show, né, no país inteiro, né, mais? Que a gente para o show pra fazer violão, voz e violão, aí a gente fala, agora, gente, nós vamos cantar pra vocês a música da Marrom. Aí o povo, nem morta, nem morta, então nem morta pra gente. Nem morta virou meu babalú também, sabia? Ah, é? Não posso sair do show sem cantar. E como vocês fizeram, eu sempre agradeço meus compositores, meus poetas, que fazem músicas bonitas pra eu cantar. Porque sem vocês, como é que eu vou cantar, né? Que bonito. E sem você, como é que a gente vai fazer? É isso aí. Vamos ver, pessoal. A grande Marrom, nem morta. Faço por agora. Eu só fico em teus braços Porque não tenho forças Pra tentar ir ao lugar Eu só sei os teus passos Pois não sei te deixar E essa ideia me assusta Eu só faço o que mandas Pelo amor que é cego Que me castra e domina Eu só digo o que dizes Foi assim que aprendi A ser tua menina Pra você Eu falo tudo No fim de cada noite Te exponho meu dia Mas que toda ironia Pois você fica mudo Pois você fica mudo Nesse mundo só teu Cheio de fantasias Eu só deito contigo Porque quando me abraças Nada disso me importa Coração abre a porta Coração abre a porta Eu só deito contigo Que me castra e domina Que me castra e domina Eu só digo o que dizes Disponho meu dia Disponho meu dia Mas que toda ironia Eu só deito contigo Eu só deito contigo Quando vou te deixar Me respondo Nem morta Nem morta Nem morta Nem morta Nem morta Não